Alô você, Maru Vivendo no Mundo, nossa aventura aqui, olha, pra vocês vão ver o seguinte aí, daqui pra lá pra frente, é só o pessoal, uma pescadora ali disse que é bater, o que é bater? Veja bem, eles pegam esse marisco, né, que é uma carninha que fica dentro dessa, dessa parte dessas rostazinhas, aí eles pegam a cozinha, botam nessas latas aqui a cozinha, e vai batendo pra sair a carne, né, que é o que tá dentro dessa, dessa parte aqui, então, eles tiram, certo, aí o que, e vende aquela carne, um quilo, dois quilos e tal, e é um negócio muito gostoso, tem aqui na região, certo, e que vale a pena você se alimentar, certo, é nutritivo, né, e aqui, como a maré aqui é muito baixa, a região é uma maré muito baixa, eles pegam, fazem e tiram pra se alimentar e pra vender, né, e tem gente que vive disso, é interessantíssimo aqui, montanhas e montanhas dessa rostra, eu fiz uma rostrazinha, que tira quando a maré está vazia, e vocês veem o tamanho, como eu estou aqui, então, o tamanho, e esses cunzinhos aqui pra tirar, mas lá na frente eu vou mostrar outros filmes pra vocês, alô você, Maru, vivendo no mundo, no youtuber, e aí e aí